Beijo pro Enzo, beijo pro Pedro Família maravilhosa que a gente ama, tô até com falta de ar aqui Não, você hoje tá brilhante, cara Tô, tô acelerado E eu nem tomei café porque eu tava com queimação do tio Gary de ontem Muita água, água realmente tá, hein, Carlinhos? Água com gás, água com gás, água com gás e pito Gabriel... Água com gás e pito Ali é o melhor, cara Ali é o melhor Ali é o melhor Para de me abraçar, para Juju, uma parceria só, Juju Gabriel Peck renovou até 2026 E aí, Carlinhos? Eu acho que o Vasco faz muito bem de fazer essa manutenção desses jogadores O Peck vai ser um jogador muito importante Principalmente na Série B, ajudando o Nenê ali na parte de criação E assim, que cheguem também alguns reforços para que esse time dê mais esperanças ainda pro torcedor Porque o Carioca, como o Edu falou, não serve de balizador Que às vezes, mais atrás a gente viu equipes que foram campeões no estadual e acabou rebaixado no final do ano O homem da tatuagem nova, olha só Tá ardendo de uma forma Imagina Passa pasta d'água Passa manteiga Não, não Passa o que? Manteiga Sem sal Tô zoando É, olha só De você pelo menos ter uma negociação Exemplo A multa dele deve estar em 50 milhões de euros Deve ter sido isso Claro que ele não vai sair por 50 milhões de euros Vai ser por menos Como todos no Vasco foram assim Mas pelo menos você se protege Você tem uma negociação Quando a multa é muito baixa Porque a multa hoje em dia é percentual do salário que você ganha Sim Quando a multa é baixa Não tem nem resenha Se o dinheiro entrar Você não precisa nem falar Não, só depositar Depositor tirou Acabou É assim que funciona Um exemplo claro, clássico mundialmente foi do Neymar com o Barcelona Não tem o que querer Entrou, saiu na hora Com a multa mais alta você minimamente tem uma negociação Quando tem multa é só o jogador querer e o clube pagar Não, não, não Exatamente, acabou O clube pagou, não precisa nem falar com o presidente do clube Depositou o dinheiro Acabou Ele sai na hora, não tem resenha Fecha a maleta aí Eu não sei nem se precisa depositar pro clube Deposita em outro órgão O que aconteceu no Barcelona foi depositou em Um juízo Não foi em juízo, foi na federação Então acho que é na federação O Barcelona tentou embaçar o processo Não, 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 mas acho que é na federação Continua assim O Ulisses e o Figueiredo Do Vascão Também Renovaram É uma proteção Ó, quer ver um exemplo de proteção? Aí Um exemplo claro de proteção? O Pedro O Palmeiras parece que acertou detalhes com ele Salário, etc, etc, etc Só que a multa é muito alta Pra ele sair do Flamengo Tem que ter o acordo do Flamengo O Flamengo tem que concordar E fechar um valor com o Palmeiras É mais ou menos isso Essas inovações são importantes Que minimamente brindam Mas se o Pedro quiser realmente sair Ele vai chegar nesse acordo E Eu tô te falando A vontade do jogador Prevalece muito Numa negociação Porque o jogador Ele não vai jogar Onde ele não quer Se ele tá vendo Uma possibilidade De ele estar Jogando mais em outro clube Ainda mais um clube Como o Palmeiras Que carece de um De um centroavante Sim Igual Eu vi o Vampeto até falar Disso eu concordo Se ele arrumar um tumulto Ele sai Carlinhos, deixa eu te falar Como o Isla fez né Só uma vírgula Eu não concordo muito Hoje em dia com isso não Vou dar um exemplo Por causa da multa? É, sabe o que? Um exemplo Mas a multa ninguém vai pagar a multa Não, não, eu sei A multa é indiscutível Só que por exemplo Não, não, a multa é fixa Não, não, não Mas ninguém sai pela multa Calma irmão A multa, a multa é discutível Se uma das partes quiser negociar A parte dona do time Exemplo Se o Landin falar assim Eu não quero resenha Acabou cara E se o jogador quiser? Cara, o jogador quiser Quer mais um exemplo claro? Outro exemplo claro Vai fazer o que? Afastar o Pedro? Irmão, precisa afastar lá Tem que cumprir as funções Isso é multado, 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 multado É assim que funciona Mesmo pagar a multa? Dois exemplos O Neymar não quis sair do PSG? Não conseguiu O Coutinho que saiu do Liverpool Não conseguiu Só seis meses depois O Mbappé também quis sair Oi? O Mbappé também quis sair do PSG O PSG não liberou Bem lembrado Não tem essa, Carlinhos Cara Irmão, o Brasil é diferente Não, não, não Paris e Inglaterra não tem multa Mas você tá falando da Europa Paris não, desculpa França e Inglaterra não tem multa Carlinhos É diferente daqui Não, Carlinhos Carlinhos A gente já viu vários jogadores Sair de clubes Mas isso ela tá numa época mais amadora Carlinhos Não precisa de dinheiro, beleza? Não precisa de dinheiro, entre aspas É, tá bem financeiramente O Pedro fala assim Eu quero sair Não, o Flamengo tá com prato de comida cheia É isso Eu quero sair Negociar com prato de comida cheia Realmente é mais fácil O Flamengo fala assim Eu não vou te liberar Ele não tem obrigação de liberar ele Não, obrigação não tem nenhuma E tem mais E tem mais Não, paga a multa A multa é pra proteger A multa é 100 milhões Ah, tá, 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 tá Do que do Pedro? São 600 milhões Então, 100 milhões de euros Então é real É Não é viável Então quer dizer O cara pode ficar chateado Pode ficar pedavel Pode falar o que for Se o diretor não quiser E detalhe O cara fala assim Ah, então eu não vou treinar mais Tá bom, multa Não, ele não vai deixar ele treinar Multa, multa, multa Não, tô dando um exemplo Esdruxo A ponta da quadra Não, o cara desiste Fica lá pro ficar Quantos ficaram? Ficaram o Real Madrid? Não tinha espaço Essa discussão, Edu É muito boa Até pegando o gancho No que o Vampetta falou Aí o Figueiredo também renovou Pegando o gancho Porque assim A gente vai falar de Flamengo Já, já E pra mim foi isso que o Isla fez Arrumou uma treta pra poder sair Porque Matheusinho Rondinei passava Mas daqui a pouco a gente vai saber a opinião deles Carlos Alberto Zé Ricardo tá preocupado Por conta desse momento No Vasco No estadual Jogo amanhã Muito importante Vou relembrar pra vocês Contra a Ferroviária De Araraquara Lá na Fonte Luminosa Empate Vasco Vitória Obviamente Vasco Vitória Da Ferroviária Que tá bem no Campeonato Paulista Passa direto É jogo único, Carlinhos Ó Olho aberto Tem que tá com o olho bem aberto Porque assim A Ferroviária O Vasco Não é um adversário fácil É Basta ver que joga o Campeonato Paulista Que é o estadual mais difícil do Brasil Então assim O Vasco tem que melhorar Porque O desempenho Em jogos importantes do Vasco Tá ruim Em clássicos tá ruim Tá Apesar de ter conseguido É É Tá organizado em várias partidas Mas eu acho que ainda Tem que melhorar Tem que ter É Tomar o chocolate do Fluminense em reserva É Tem que ter mais constância E assim Pézinho no chão contra a Ferroviária Não vai lá achando que Que vai ser fácil Porque é jogo único Ah tem a vantagem do empate Essa vantagem do empate Ela é Ela é muito relativa Porque 1x0 pra Ferroviária O Vasco tá fora Aí se tem um detalhe Foi o Edu que falou isso na redação Ou o Albert Richa O Vasco tem jogado contra os times Do Carioca Né? E vai pegar a Ferroviária agora O Vasco não tem nenhuma outra competição A Ferroviária tá jogando contra Corinthians São Paulo Sim Porque lá um grupo pega o outro né? O Sarrafo tá em cima E os times de menor investimento No Campeonato Paulista Então assim Se a gente for falar de nível Vamos falar de nível técnico Eu gosto disso né? Eu gosto Virou meme isso aí Virou meme E o nível técnico Quer completar alguma coisa? Quero cara Além de tudo isso aí A Copa do Brasil É o campeonato que mais paga No Brasil Ah é? A Copa do Brasil paga por etapa E paga mais que o brasileiro Pra você ter uma ideia Paga mais que a Libertadores Hoje paga É, já não sei Isso é fato Hoje paga É, cada etapa pro Vasco São milhões que entram Ajuda demais na Folha Na vida nova do Vasco De não ter dinheiro Vida nova Velha Que não tem dinheiro há bastante tempo Minha nova Velha rotina Exatamente Exatamente Tchau 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 Tchau